No fim a gente mostra o apontamento de despesas, esse caderninho verde aqui. Como é que a gente preenche, Fernanda? A gente preenche dividindo as nossas despesas por tipo de despesa. Então eu vou preencher a primeira folha com, por exemplo, combustível. E eu vou colocar o dia que eu gastei, quanto eu gastei e a forma de pagamento. Assim sucessivamente para as outras despesas que a gente faz. Vai fazendo todos os dias, criando centros de custo de acordo com as suas despesas e organizando, não com o objetivo de somar tudo no final, mas com o objetivo de fazer um raio-x do que eu estou gastando de dinheiro durante o mês. Confere, então a nossa matéria traz todos os detalhes de como fazer esse passo a passo de educação financeira.